Vem safada, vai safada, vem safada Vai na vara, sobe na vara, faz o quadrado na vara Hoje quero te ver pelada, porra Vai na vara, sobe na vara, faz o quadrado na vara, porra Hoje quero te ver pelada Vem safada, vai safada, vai safada, vem safada Vai na vara, sobe na vara, faz o quadrado na vara Hoje quero te ver pelada, porra Vai na vara, sobe na vara, faz o quadrado na vara, porra Hoje quero te ver pelada Hoje quero te ver pelada Hoje quero te ver pelada Vai, cai com a xereca no pau Vem, cai com a xereca na pica Vai, cai com a xereca no pau Vem, cai com a xereca na pica Tô cheio de tesão no pau, doido pra explodir, tovar Tô cheio de tesão no pau, doido pra explodir, tovar Tô cheio de tesão no pau doido pra explodir Tavares